Ainda na cidade, uma equipe da Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça. No endereço, a PM apreendeu drogas, celular e dinheiro. Conduzido é suspeito de participar de uma tentativa de assassinato no bairro Fraternidade. Na ocasião, duas pessoas que não teriam envolvimento com o alvo foram atingidas por engano. O foragido tentou correr, mas foi alcançado. No sistema informatizado da Justiça consta um mandado de prisão em aberto. Em desfavor do rapaz. Em seguida, os militares realizaram uma busca minuciosa e apreendeu porções de substâncias semelhantes à maconha, celular de procedência duvidosa, balança e cerca de R$ 1.280. O tenente da PM, Leandro Lemos, tem outras informações. Durante a operação do bairro Fraternidade, a equipe Tati Comal recebeu informação que estaria ocorrendo tráfico de drogas e que o indivíduo foragido à Justiça estaria omiseado no interior de uma residência na rua Chile. As equipes foram até o local, o indivíduo foi visualizado pelas equipes policiais, ele tentou evadir, ele foi abordado e durante busca no interior da casa foi encontrado poções de maconha, foi encontrado balanço de precisão e uma certa quantidade de dinheiro. Esse indivíduo foi capturado, tendo em vista o mandado de prisão em seu desfavor e também preso por tráfico de drogas, tendo em vista que foi encontrado entorpecentes no interior da sua residência. O indivíduo já é conhecido pela polícia militar, tem diversas passagens entre homicídios, tráfico de drogas, diversos crimes, furto. O indivíduo, novamente, estava na prática de crime, a equipe foi até o local, conseguiu capturar ele, tendo em vista o mandado de prisão, encontrado os entorpecentes, fez a prisão dele também por tráfico de drogas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.